Os médicos do hospital IELAR resolveram encerrar a paralisação e voltaram a atender hoje à tarde em Rio Preto. A decisão veio depois de um termo de ajuste de conduta proposto pelo Ministério Público junto à Prefeitura para que um repasse no valor de um milhão de reais seja feito ao hospital. Dessa forma, os salários atrasados poderão ser pagos. Centenas de pessoas deixaram de ser atendidas hoje. Por causa de um problema de rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado em 2010, o IELAR não pode receber verbas provenientes de subvenção do município. Com isso, vem se arrastando desde o início do ano e trabalhando no vermelho. Para o Ministério Público, um inconveniente que tem que ser resolvido pela instituição e pelo poder público em conjunto. Nós estamos buscando alguma saída jurídica porque essa conta que foi rejeitada do IELAR, ela não foi rejeitada por desvio de dinheiro. Foi meras questões burocráticas na prestação de contas. Então a gente está tentando achar uma saída para evitar o fechamento de um hospital e dos outros projetos sociais paralelos, simplesmente por causa de uma questão burocrática. O gasto do hospital gira em torno de 2 milhões e meio de reais mensais. 1 milhão e 400 mil vem do SUS. 100 mil reais é conseguido através de ações do telemarketing. O restante, cerca de 1 milhão de reais, é o prejuízo mensal desde janeiro. Por isso, a instituição diz que precisa da ajuda da Prefeitura para continuar funcionando. A gente espera, em primeiro lugar, que a promotoria ache uma saída e, em segundo lugar, que a Secretaria Municipal de Saúde acate essa saída. E aí, de maneira legal, o dinheiro seja repassado para nós. A Secretaria de Saúde afirma que está impedida de ajudar por causa das contas reprovadas pelo TCE. Para o município, a manutenção do atendimento no relar é fundamental. Seria ótimo, porque nós estamos sobrecarregando outras instituições. Enquanto a questão não é resolvida, quem passa pelo drama são os pacientes. Silvia marcou um ultrassom da barriga seis meses atrás. Desde então, sofre com fortes dores. Não teve como não ficar desanimada quando descobriu que não poderia realizar o exame. A gente fica chateado com essa situação que está acontecendo e tem que normalizar, porque nós precisamos do atendimento também daqui, né? O mais difícil vai ser esperar até que novas datas sejam agendadas. Alexandre recebe benefício do INSS e precisa de acompanhamento médico para comprovar se está ou não pronto para voltar ao trabalho. Um dia de espera pode prejudicar o vigia na relação com o empregador. Com esse problema que o hospital está enfrentando, a população também acaba enfrentando junto um problema que a gente não sabe quando vai ter fim. O IELAR realiza não só atendimento médico. O hospital tem 56 anos de atuação na cidade e desempenha também um importante trabalho social. Por isso, para o Ministério Público é tão importante tentar manter a instituição com as portas abertas. Manutenção do hospital, do atendimento à população, tanto na área da saúde pública, como na área social, creches, os serviços sociais que são prestados pela associação ligada ao IELAR. Segundo o IELAR, quem tem consultas agendadas para amanhã poderá comparecer normalmente. Já quem seria atendido hoje deve procurar a unidade básica de saúde que fez o encaminhamento ou ligar para o Disque Saúde pelo telefone 0800 7717 123.